Olá, aqui é o Victor Palandre e eu vou explicar nesse vídeo por que o whey protein faz bem, tá bom? Bora lá então! Essa é uma dúvida, uma questão que muita gente se faz, é um suplemento alimentar, mas será que ele é bom? Será que eu posso tomar ele para sempre? Será que se eu tomar muito ele vai me fazer algum mal para a saúde? A verdade é que o whey protein faz bem, ele não traz nenhum tipo de problema, a não ser, claro, se a pessoa tem problema nos rins e ela tem uma dieta com muita proteína, enfim, é sempre importante passar no médico, tá? Nenhum vídeo do YouTube substitui médicos, mas o whey protein faz bem no geral porque ele é puro e simplesmente proteínas. É a mesma coisa que você comer um frango, é você tomar um whey, claro, uma comparação muito simplista, tá? Mas basicamente é isso, no frango você vai estar comendo o que? Proteína. Você vai estar tomando whey, você vai estar ingerindo também proteínas. Então, no caso, muita gente fala, ah, mas o whey protein ele faz um bem melhor, ele ajuda a emagrecer mais rápido, ou ele ajuda a ganhar massa muscular mais rápido. Não, se você substitui o whey por frango, se você substitui o whey por clara de ovo, você vai ter o mesmo resultado se as quantidades forem as mesmas proporcionalmente, entendeu? Porque no fim das contas, o que importa são os macronutrientes, os micronutrientes e as calorias. Vamos entender um pouco, as calorias é o que cada alimento gera de energia. Então, um carboidrato ele gera 4 calorias, uma proteína 4 calorias, uma gordura, um grama de gordura 9 calorias e um grama de álcool 7 calorias, tá bom? Só que álcool, claro, álcool não faz bem, então vamos tirar da equação aqui. Vamos ficar só com carboidrato, proteína e gordura, tá? Então, numa dieta, seja pra emagrecer, seja pra engordar, você tem que alcançar o número de calorias que seu corpo precisa e com os macronutrientes numa proporção correta. Por quê? Se você comer menos carboidratos, você vai tender a ficar com menos energia, vai ficar mais murcho, em inglês a gente chama de flat, né? Então, carboidrato ele é muito importante pra alimentar nosso cérebro, dar energia, pra fazer exercício, pegar pesado, correr, enfim, ele é importantíssimo, é um carboidrato super importante, por isso que eu olho com muita cautela essa questão de dieta cetogênica, dieta low carb, que carboidrato é vida. A proteína já é um macronutriente importantíssimo pra várias funções, entre elas a massa magra, a massa muscular. Então, ela é o tijolinho que constrói os músculos. E temos a gordura, que é importantíssimo pra, por exemplo, questões hormonais, tá? Então, é importantíssimo pra produção de testosterona, pra ajudar nosso corpo a manter um balanço legal aí. E também, claro, pra estocar, né? Então, como ela tem 9 calorias por grama, a gordura já tem o objetivo de justamente ser uma reserva de energia no nosso corpo, tá? Tanto que alguns países pobres, por exemplo, Guatemala, eles costumam colocar banha de porco nas refeições. Então, eles fazem o arroz, fazem o feijão, coisa assim, com banha de porco. Pra quê? Pra adicionar mais calorias. Porque como eles passam por processo de passar fome, de desnutrição, é importante eles ingerirem o máximo de calorias possível, pra justamente não morrer de fome. Então, eles colocam na banha de porco, que banha de porco é pura gordura. E isso aumenta as calorias. Então, por isso que é ruim também você transformar gordura em vilão, transformar carboidrato em vilão. Todos eles são importantíssimos pra nossa fisiologia. Só que aí vem a questão de quantidade. Se você gasta 2.000 calorias por dia, você tem que comer 2.000 calorias por dia. Se você come 2.200, você começa a engordar. Se você come 1.800, você começa a emagrecer. Simples assim. Então, o whey protein, ele é uma forma de ou ajudar você a engordar, porque ele é proteína líquida. Então, é muito mais fácil de você tomar o whey protein do que você ficar comendo comida, principalmente se você não sente muita fome. Então, ele é um coadjuvante pra ajudar você a engordar, porque ele vai te dar calorias. Por exemplo, 40 gramas de proteína tem 160 calorias. Logo, você vai estar adicionando 160 calorias na sua dieta. E também é uma forma de emagrecer, porque é importante que mesmo no processo de perda de peso, você mantenha a ingestão alta de proteínas, até maior do que no ganho de peso, pra você não perder massa muscular. Porque não adianta nada você emagrecer, ficar magro, só que ficar sem músculo. Porque isso vai até apalhar na questão do seu metabolismo. Você vai ficar mais fraquinho, você vai ficar meio flácido, porque o músculo é o que preenche a pele. Então, pode perceber, muita gente que emagrece rápido perde muita massa muscular. Aí a pessoa fica com pele sobrando, fica meio magrinha, mas ao mesmo tempo aquele falso magro. Então, não é legal. Logo, é importante manter a proteína em alta ingestão. Logo, Whey Protein faz bem justamente porque ele se encaixa em qualquer contexto. Ele serve tanto pra aumentar a ingestão sua de proteína no processo de emagrecimento, quanto num processo de engordar. Mas ele é milagroso, ele faz mágica. Nada disso. Ele é simplesmente a proteína em pó, que é muito mais fácil de você ingerir, muito mais conveniente, muito mais simples. Enquanto, por exemplo, de tarde, você vai querer comer 200 gramas de frango à tarde? Não, você vai estar no escritório trabalhando, você não vai parar pra comer frango. Agora, você para pra tomar um copo de Whey. Então, é muito mais fácil de você atingir as calorias por meio do Whey Protein do que por meio de frango, de comida em geral. Tá bom? E é por isso que faz bem, então. E assim, não tem nada também de especial. Ele é extraído do leite. Logo, se você tomar leite, você toma Whey Protein. A diferença é que no leite você tem uma proporção pequena de Whey, enquanto no Whey Protein extraído, você tem uma proporção extremamente alta. 100%, né? É ele mesmo que tá ali. Então, esse é um dos pontos importantes. Não fala, nunca tomei Whey. Você tomou Whey, sim. Você tomou Whey no leite, porque ele é extraído do leite. O que você não toma é o suplemento. A forma dele, justamente, em pó. Tá bom? É isso, então. Qualquer dúvida, é só falar. Tô à disposição. Aqui na descrição, eu vou deixar um link em que eu abro o bico e falo sobre suplementos alimentares, falo sobre os mitos, falo sobre assuntos importantíssimos, pra você nunca mais cair no papo de vendedor. E também, quero que você se inscreva aí no canal pra continuar acessando meus próximos vídeos. Combinado? Um forte abraço, então, e eu te espero no próximo. Até logo. Tchau, tchau.